Se você já é inscrito ou você é novo por aqui, se inscreva no canal. Depois clique no botão de configurações, onde abrirá uma aba. Marque a opção para receber notificações com os nossos vídeos. Depois salve, para não perder um vídeo do Casal América. E para quem assiste pelo tablet ou celular, clique aqui nesse sininho, para não perder nenhuma notificação do nosso canal. Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um resumo maravilhindo. Cliquem aqui nesse rosto gordo, para vocês verem o nosso último C.A. Responde, que saiu segunda-feira. E também porque não haverá C.A. Responde, estamos aqui por alguns motivos que vocês entenderão. Clicou? Clica nesse nariz aqui. Clica! E por favor, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. No Facebook, Twitter e Instagram. Os links estão na descrição. Vai lá! E fique com o vídeo! Peperone! Eu odeio peperone! Eu amo! Então, meu povo, hoje nós começamos aqui mais um dia maravilhoso de som, sensacional, sexy, mora-mora. Enfim. Au! Estamos indo buscar o meu exame da tuberculose. Já está pronto, né, baby? Aham. E... É mais que tuberculose, é o exame completo, né? Uhum. E a gente vai fazer de tudo para esse resumo que a gente está gravando agora para vocês agora aqui, ó. Sair na sexta, porque está uma correria e vamos fazer de tudo para gravar já o C.A. Responde para a semana que vem. Já deixar nas mãos do Eliseu para ele me mandar no sábado, no domingo, para eu conseguir postar ainda, dá tempo. Uhum. A gente vai na sexta lá para Memphis. Então... É um pouco longe daqui. Sim, é um pouco longe. Provavelmente a gente vai dormir lá, não sei. Vai dormir e voltar no outro dia. Vamos ver. É. Vai depender da advogada, né? Sim, amigo. Vai depender de muita coisa, né? Bom, enfim. Chegando lá e com os resultados na mão, a gente tenta mostrar para vocês os papéis. Ou não. Não. E se eu mostrar a minha barriga lá no papel, eu não quero mostrar nada para ninguém. Eu queria ser tão linda, né? Não, não. É que eu sou um gordinho gostoso. Exato. Ninguém vai aguentar. Não, eu não sou um gordinho gostoso. É assim. Muito lindo. Hum. Que calor, gente. Muito calor. Tivemos alguns pequenos problemas, né? Tipo... O quê? Dez vezes que tentávamos fazer os documentos e... Tipo, alguém me escreveu algo errado. Exato. E o nome estava errado. E alguma palavra estava errada. Enfim, deu tudo certo. Aqui está uma parte que a gente não pode abrir. Somente no dia da entrevista. Faz o que ele é... Confidencial do not open. Confidencial. Você não pode abrir. Sim. Não abre. Somente na entrevista, sexta-feira, que eles vão abrir. Sim. Está tudo certo. Está tudo certo. É isso que eu fui dormir sete da manhã, então. Para o vídeo de vocês saírem aí. Vai sair hoje. Se você responde. Então, fui dormir sete da manhã. E eu quero agradecer aí, o Eliseu, o Elvis, que está nos ajudando muito nessa parte. Com a dos vídeos também. E agora a gente vai comendo o Ribate. Porque são três horas da tarde, a gente não almoçou, não comeu nada até agora. Eu comi um pouquinho. É, mas vai comer porque tu é gorda, que eu sei. E aí vai comer quase todos os sushis que estão lá. Mentira, eu nem gosto disso. Mentirosa. Ah, tá bom. Ela vai comer todos os mariscos que estão lá. Ou melhor, todos os pãezinhos. É verdade. Eu gosto de pão. O pão daqui ela gosta muito. É. Eu prefiro a média do Brasil, desculpa. Ah, eu também. Bom, enfim. Chegando lá no Ribate, quando a gente estiver comendo, a gente vai mostrar o preço, como sempre, se vocês gostam. E não sei mais o que vai rolar hoje. Talvez muito peido e muita falação. Chegamos no Ribate. Olha o que eu peguei para comer, gente. Olha o que tem para comer aqui. Lagostinha, mini lagosta. Camarão. Casquinha de siri, que é diferente. Sushi. E o dela? Pão, 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 pão. Pão de alho, pão normal. Peijão verde. Um negócio de carne, eu não sei como é. E peixe. Isso aí. Vamos comer? Aliás, ela já vai comendo. Olha o sushi, gente. Olha, olha, olha. Olha, olha. Muito bom. Aconselho vocês que gostam de sushi, comida asiática, até mesmo americana. Aqui tem tudo, velho. Eu falava muito bem do Assis, mas aqui bateu o Assis assim, ó. A única coisa que não tem lá, que tem aqui, que tem lá e não tem aqui, é a lula feita que eu gostava de comer. Mas, vale a pena. Troquei um por muita coisa agora. Tem uma coisinha aqui do lado, que talvez a gente vai ter um mercadinho de coisas internacionais. Talvez a gente encontre Guaraná lá. Não sei. E... Daqui a pouco a gente mostra o valor pra vocês. Desculpa, minha boca cheia. E também os doces. A gente vai pegar doce depois e a gente mostra pra vocês, tá bom? Esse é um pedaço de bolo meio aqui, eu não gostei. Oh, wow, that looks good. Isso não é justo. Olha meu pedaço. Foi você que escolheu, não é? E olha, sorvetinho, gente. Sorvete de bolo, olha. É a vida. Vocês querem um pedaço? Querem um pedacinho, gente? É bom. Bom, já pega ali o papel, vamos colar o valor pra eles. Pros três, hoje é dia de semana, provavelmente é mais barato. Total, contudo. Foi 35 dólares. Não, 34 e 38. Vamos arredondar aí pra 35. Não, pra arredondar você tem que ir menos que 50, então é mais ou menos 35. Falou a professora de matemática do Brasil. Enfim. 34.38 com taxa, com tudo pra três pessoas. Não tá caro, não? Não. Aqui da outra vez que pagou mais que 40 agora, se tiver a domingo. E hoje tá de boa. Bom dia, de fato, boa tarde. Eu tô aqui fazendo o almoço. O Daniel está no banheiro, tomando banho, relaxo. E eu tô fazendo o almoço. Hoje eu vou fazer algo bem diferente. Eu vou fazer macarrão com queijo e carne moída. E eu acho que isso vai ficar bom. Vamos ver. O macarrão e queijo estão no forno agora. E aqui eu tô fazendo a carne. Ah, tô com fome. O cheiro está me matando. Hoje, mais tarde, nós vamos ter uma conferência com a nossa advogada. Daqui três dias... Três? Quatro. Daqui quatro dias, nós vamos para Memphis pra fazer a entrevista. Então, hoje temos que conversar com a advogada sobre como vai ser a entrevista. O que nós precisamos falar. O que nós precisamos saber. Como nós vamos chegar lá. Se nós vamos dormir em Memphis. Ou se nós vamos ir e voltar no mesmo dia. Nós vamos conversar sobre todas essas coisas. Então, hoje vai ser um dia bem ocupado. Temos muita coisa pra fazer. Então, temos que comer um moço bem forte. Hummm. Que cheiro bom, né? Que cheiro tá gostoso. Cadê a salada moço? Você fez saladinha? Fez? Não. Não fez? Não. E aí, como é que fica de tuachão? Como um macarrão. Não tem que comer chalada. Não. Tem que. Eu só quero comer gordice. Eu não quero comer gordice. A Abby falou sobre a reunião. Não sei se vai dar pra gravar, tá bom, gente? Provavelmente não. Provavelmente não. Que é o negócio de privacidade. Enfim. Ah, e hoje nós vamos mostrar os sorvetes de melancia. A gente vai mostrar, a gente vai mostrar abrindo a caixa, mostrando como é que ele é e provando e falando pra vocês se é bom ou não. Sim. Eu acho que esse resumo, galera, vai ficar bem curtinho porque amanhã mesmo já vou editar porque senão não vai dar tempo de sair vídeo sexta-feira pra vocês. Exato. Então, nos pedimos desculpas. E talvez não tenha vídeo segunda-feira do C.A. Responde, tá? Porque o YouTube tá bugado. Tá bugado. Tanto que no último resumo eu até soltei assim pra vocês fazerem aquelas coisas pra ver se melhora. Eu tenho um amigo meu que ele tem 27 mil inscritos. No último vídeo ele teve mil views. Ou é bug do YouTube, ou é férias, eu não sei. Acho que é as coisas, viu? Sim, eu perguntei pra muito amigo meu que tem canal. A Abby assistiu uma moça lá que ela assiste. Quantos inscritos ela tem? 20 mil. 20 mil ou mais? Eu não lembro. E a mulher também tá com problemas de visualização, de like, de tudo. Não tá indo pra todos os inscritos. Pô, YouTube, resolve isso aí na moral, velho. A gente rala aqui pra editar vídeo pra galera. Isso é ridículo. Não é nem pelo... Galera, não é nem pelo dinheiro. Eu amo editar vídeos, mas na hora que eu solto eu vejo lá que a galera não tá recebendo três inscritos vieram falar comigo. Eu não recebi seus vídeos. O que que tá acontecendo? Eu expliquei pra eles falando que pode ser bug, pode ser... Sei lá, velho. E nós não... Nós sabemos como controlar isso, né? Isso é algo do YouTube, então nós não podemos resolver isso. Eu não sei, cara. Eu não sei o que acontece que... Ah, o meu dedo! Deu uma diminuída... Nesse mês de férias aí deu uma diminuída ou é por causa que eles estão querendo fazer aquilo que falaram que ia ter no YouTube que ia ter que... Quem faz conteúdo ia ter que pagar por mês. Eu não sei o que eles estão fazendo, o que vai vir aí. Eu já vi que mudou aquele bagulhinho do sininho e outras coisas mais. Então vamos ver. Depois que essa última atualização, tá tudo... O aplicativo da Habit tá com problema. Sim. E é isso. O nosso parceiro lá da página do fãs do Meu Mundo e Minha Vida Insanos, ele falou Cara, seu vídeo saiu ontem, a minha notificação só chegou hoje. Então tá bugado. Tá bugado, hein, YouTube? Ô, YouTube bugado, meu Deus! Resolve isso aí, velho. Não dá. Não dá. A gente fica aí até... Né, baby? Até ser... Ela não, mas tipo, eu fico. Ela tem que descansar. Mas eu fico porque eu tenho que editar. Eu fico aí... E eu sofro porque o próximo dia, depois que ela fica editando e tal, ela fica muito mal-humurada. Então eu também que eu sofro. Eu fico mal-humurada. Eu fico mal-humurada quando eu vejo as ilizações caindo e... Não, você sempre tá mal-humurada. Você... Tô brincando. Eu vou desligar essa câmera. Ok. Pegar uma faca. Fozinha daqui agora. Nossa, ela vai me matar com uma colher. Boa! É sério, mas é... Não, do fundo do coração, cara. Porra, eu fico ali, ó. Editando, o computador trava. Vai e vai lá, reinicia cinco vezes pra ele melhorar. Pra pegar música. Pra jogar pra dentro do iPad. Pra poder editar. Isso não é... Galera, eu não tô reclamando que eu faço isso no iPad. Mas você tá reclamando do YouTube que não está ajudando. Dá trabalho, dá trabalho. Mas eu gosto do trabalho que dá. Tá? Eu acho que eu queria um computador, mas... Eu não quero pedir nada pra ninguém. Tá? Ajuda quem quer. Ajuda quem não quer. Ajuda. Quando eu estiver trabalhando eu vou juntar um dinheirinho e vou comprar. Mas... Eu queria estar melhor na situação, mas... O YouTube, infelizmente, é muito bug. E... É, muitos amigos meus estão reclamando sobre isso. E é... Vamos comer, irmão. Vamos, rodinha. Vamos comer. Vamos. Vamos. Faz a salada primeiro. Tchau. Não! Olha que rude! Mostra aí pra eles o sorvete. Olha aí, gente. Ele tem um formatinho de menúcia. Sim. Nós vamos abrir aqui. Abre aí. Abre aí. Já digo já, a Abby não queria esse sorvete. Não, porque eu não gosto sorvete de fruta. Eu gosto de sorvete de colagem. Bom, na hora que ele estiver aberto nós mostramos. Tcharam! É, deu um pequeno defeito, né, amor? Sim. Já não tem onde guardar. Sim. Isso aqui tá grudado aí, né? Agora tem grudado, então... Olha, ele tem o formatinho da menúcia lá, tá vendo? Tem gota de chocolate. Olha, gente. Olha. Que delícia, cara! A Abby vai provar primeiro. Pega aí o seu prato. Oh, meu Deus. E eu gosto disso. Não, põe mais perto do seu rosto. Olha só, gente. Aqui no pratinho. Vamos lá. Vou pegar desse lado, porque tem uma pedacinha. É, pega tudo junto. Um pedacinho de coisa com chocolate. Prova aí e diga às pessoas o que você achou. Uh, que frio. Não, não. É quente. Sorvete. É quente. O que você achou? É mais ou menos. O defeito é que tem um gosto de melancia. Eu não gosto sorvete com o gosto de fruta. Mas, não é ruim. É, tipo, é mais ou menos, mas é por causa de mim, não é por causa do sorvete. Bom, agora o Dan vai provar e vai mostrar pra vocês. Eu gosto muito de sorvete de fruta. Eu vou pegar aqui um pedacinho com um pouquinho de chocolate, um pouquinho de coisa, tá? Posso isso aí? Ó. Tá? Eita. É bom, mas não deveria ter chocolate. O chocolate caga. Acho que os dois sabores não combinam, né? Não. Eu não curti, não. Deixa eu ver se a parte branca, o que que gosto tem. Parece que tem um gosto de limão, né? É. A combinação é estranha. É limão com melancia e chocolate. Eu acho que devia ser só melancia e limão. O chocolate atrapalhou. Pra mim, o chocolate foi a única coisa boa. Bom, esse sorvete foi 5 dólares e nós compramos no Aldis. Tá bom, gente? Depois da reunião, nós damos mais algumas notícias do que que a gente finalizou. Finalizou? Pra informar pra vocês quanto tempo a gente vai ficar em Memphis, como é que vai ser, se vamos dormir, se não vamos dormir lá e é nóis. Faz um tempinho já que finalizou a reunião. Foi um pouquinho longa. Foi o que? Mais de duas horas. Sim. E foi legal por um lado porque ela fez meio que um, como é que eu posso falar, um teste de como se fosse lá no dia, né? Sim, tipo, fingimos que era a entrevista. Sim. Pra saber como que vai ser, o que temos que falar. Exato. E eu expliquei pra ela que eu não comi nada antes de ir porque quando eu vim de Portugal pra cá, eu comi e foi ruim. Foi tenso. Foi tenso porque eu quando fico nervoso, o meu intestino, ele não trabalha. Não, não trabalha legal. E aí eu fico com o diarreia ou algo do tipo. Ele solta tudo. Então eu não vou comer nada antes de ir. E só pra informar vocês, a gente vai sair daqui 5 e... 5 e meia da manhã, sexta-feira, então... Vocês ouviram isso? Nós temos que sair daqui 5 e meia da manhã. 5 e meia. Não é 5 e 29 nem 5 e 31. 5 e meia. Não, não. O ponto é que ele não consegue acordar no meio dia. Ele vai ter que acordar 4 horas. Não, eu vou virado. Vai ter que dormir no carro. Ele vai rancar no carro. Ou não dormir pra gravar pra vocês alguma coisinha. Lembrando, não gravamos nada aqui na reunião porque ela quer privacidade. Talvez, no futuro ela falou que eu ia fazer uma entrevista pra explicar algumas coisas pra vocês, se vocês têm dúvidas. Talvez. Talvez. Quando eu falei, ela fez uma cara meio assim, porque ela não gosta muito de ficar mostrando rosto, essas coisas. E ela quase... Ela ficou feliz, porque o nosso canal tem bastante pessoas e... Ela falou assim, uau, que impressionante. Exato. E lá, não posso gravar, é óbvio, não vou poder gravar lá dentro, mas... A gente vai pra Memphis, ó, vai gravar coisas lá. Não, não vamos. Só o processo de ida e volta, porque... É algum fast food. Onde a gente for parar, porque... A gente tá indo com ela. E ela vai com a gente, vai voltar e ainda tem trabalho pra fazer. Então, ela tá indo com a... A Fran não vai. Porque não precisa. E é isso. Então, esse vídeo talvez vai ficar um pouquinho curto. Porque eu quero soltar algo pra vocês sexta-feira. E é isso, gente. Tá bom? Mas eu tô romântico. Eu também. Deixa aquele like pra nos apoiar, tá bom? O que vocês quiserem aí, porque tem gente reclamando de meta, tem gente que quer meta. Eu já não sei mais o que fazer. Então, eu tenho o que pra fazer. O like aí pra gente. Isso. Pra gente ficar sorridente. Favorita, comenta, se inscreve no canal se você chegou agora. E fui! E se inscreve no canal se inscreve no canal. E se inscreve no canal se inscreve no canal. E se inscreve no canal se inscreve no canal. E se inscreve no canal se inscreve no canal. O que é isso?